Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Inter, poste play. Cai na flash, cai na flash, cai na flash, cai na flash. Ai, está dentro da minha, mano. Dentro da minha, não errou? Sai, estou dentro da minha. Mais. Pera aí, quase que eu tirou o TK, viado. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, no corredor. Trega não, espera, espera, espera. Tira a cara, tira a cara, espera o plantar, espera o plantar. Vamos lá. Aqui, ó. Lésio, lésio, corredor. Atrás da máquina de freire. Obrigado. O que sabe o que? Apenas o o o номal que Kh reef, pra cá. Acabou o... O combina apenas uma taseira. Ó, blanca... Ó, blanca, bugs... Transcrição e Legendas Pedro Negri